O que é isso? O que é isso? O aloe, não sei como a coloco a vocês, que tenho por aqui Vou mostrar, aqui está A sacamos de um porrão E vamos a replantar, ok? Então vou plantar aqui em este balde Vamos a buscar Vamos primeiro a limpiar para sacar o abono De as mesmas plantas E depois Trasplantamos Nuestro aloe vera Le decimos aloe Le decimos sábila E conhece vocês Os benefícios da sábila? Aqui tem purezas Manchas Ideal para o acné Para aclarar certas zonas Que suelen oscurecerse O cristal de sábila Também funciona Como um depurante Bueníssimo Este Que outra cosita podemos mexer Le decimos a sábila A verdade Que tem muitíssimo Muitíssimo Beneficio Então esta planta Não queremos desperdiciar Ok? Depois de Continuamos aqui Vamos a recoger Lo que é basura Ok? E depois de recoger La basura Vamos a transplantar Nuestra matita Que é como um motivo É sempre importante En todas as casas Tener uma mata de sábila Ou de alô Também é boa Para as quemadas Por exemplo Hay quemaduras A qualquer coisa Que a um lhe passe Que se com aceite A nosotras As chicas que cocinamos As chicas que cocinam Este Sempre é bom Tener Esa planta Puesto a que Con tan solo Pasarnos por Nuestra quemadita Por la quemadura Que nos hayamos Hecho El alô Eso calma Deja de arder Também sirve Para no dejar cicatrices Se usa tambien De hecho En las cicatrices Se coloca Se coloca El cristal De sábila Y bueno Funciona De verdad De verdad Genial Dicen que Tiene mejores propiedades Que la baba De caracol Entonces La verdad Que siempre Es importante Tener una mata De sábila En nuestras casas O mata de alô Como quieran Llamar Tener